Boa tarde, boa tarde, um abraço meu povo Baianinho de Juazeiro por cá, viu Iniciando mais um vídeo pro canal Dizer a vocês que toda honra E também toda glória Seja dada sempre a Deus, minha gente Tá bom? Tamo por aqui na Se aproximando aqui da BR-101 Estado do Pernambuco Aqui é o acesso Quem vai para a Cervejaria Pernambuco Ambev Itapissuma Entendeu? Tamo aqui saindo da Ambev Né? Tava meio sumido, minha gente Meio desanimado Mas Deus é com nós, né? Como eu sempre falo a vocês E repito quantas vezes for preciso Desanimar É normal Nós somos seres humanos Somos de carne e ouso Então a gente tem Momentos felizes Momentos tristes Felizes É... De raiva De alegria São os sentimentos que a gente Carrega Conosco, né? Mas... Desanimar é normal Mas desistir Nunca A gente nunca deve desistir De nada De nossos sonhos De nossos objetivos Mas existem Períodos Períodos De desânimo Por conta de situações Acontecimentos Que às vezes Nos desanimam Né? Mas estou aqui Mais uma vez De volta Né? Desde já Agradeço Cada um de vocês Que são inscritos Aqui no nosso canal Que estão sempre Dando aquela mensagem De apoio De carinho Né? Para a minha pessoa E para O kit família Em geral, né? Que eu não sou só Né? Tudo que eu faço É em prol De minha família Então É o nosso canal Meu Minha família E de vocês Então agradeço A cada um de vocês Viu? Vocês também fazem parte Da família A família Baianinho de Juazeiro Aqui, né? Então, minha gente Vou aqui mais uma vez Recomeçar Né? A vida é feita de recomeço A gente às vezes Para Por Situações, né? E eu estava com vídeo Postando vídeos aí, né? Postando vídeos Antigos Antigos assim, né? Vídeos passados, né? Que eu estava indo ali Para a viagem para o Ceará E tudo E agora terminou Terminou os vídeos Que eu fiz a viagem ali Para o Ceará Certo? Então, o último vídeo Foi ali em Tianguá Tianguá não Na 222 ali, né? Na BR-222 Indo para Terezina Deixa eu só me localizar aqui Viu, meu? Deixa eu me localizar aqui Eu preciso fazer o retorno Então já tenho que cruzar a pista Que é para a gente continuar Nosso raciocínio, né? Como é que no trânsito A gente tem que conversar Mas tem que fechar a atenção, né? O que é Máxima atenção O retorno, né? Retorno em uma BR Principalmente Retorno já é tenso Indo em BR Maior ainda Uma coisinha que causa muito acidente Chama-se retorno Tem que saber ingressar Na rodovia, né? Saber voltar para a rodovia Sempre sinalizando Primeiro de tudo É sinalizar Eu vou se manter aqui Um pouco na faixa da esquerda Agora eu vou para a direita Pronto Fiz o retorno aqui Agora vamos lá Fiz o retorno Eu estava indo no sentido João Pessoa Paraíba Eu fiz o retorno Estou indo no sentido Recife Ligaraçu Olinda Abreu e Lima Toda a Grande Recife, né? Estamos aqui em Itapesuma E iremos atravessar Toda a Grande Recife Mas vamos Por partes Então, minha gente Estava indo ali para Teresina, né? Troquei a nota ali em Fortaleza E estou indo para Ele estava indo para Fortaleza Foi onde eu Desanimei Não gravei mais vídeo para vocês Foi naquela situação Certo? Então, eu fui lá Em Teresina Descarreguei Na Ambev de Teresina Lá mesmo Eu carreguei uns pallets De plástico E voltei Para Aqui para o Recife Para a cidade do Cabo Cabo de Santo Agostinho Né? Então, eu fui em Teresina Descarreguei em Teresina Carreguei lá mesmo E vim para cá Carreguei uns pallets De plástico Né? Na Ambev Na Ambev mesmo Carreguei na Ambev A Preforme Carreguei lá os pallets Esses pallets É o seguinte Esses pallets Eles vão aqui Da fábrica De De latinha Latinha de refrigerante Latinha de cerveja Olha o que acontece Esses pallets Tudo na Ambev É paletizado Porque eles pegam o pallet E colocam ali Na linha de produção Para fazer o processo Da cerveja De refrigerante Tudo Tudo é paletizado E com a latinha Não é diferente Eles Vão no pallet De plástico E várias camadas De latinha Né? Ali a máquina Pega Aquela Aquela parte Da latinha Coloca na Na produção Aí ali vai Uma divisória Ou chapatex Ou Num caso ali De papelão Né? Que divide E vão usando E tal Aí eles usam Aquele pallet De plástico E vão armazenando E esses pallets Voltam de novo Para 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 a fábrica Para a fábrica De latinha É um pallet Reutilizável Eles usam Na produção E devolvem De novo Para a fábrica Então Só para Explicar Mais ou menos Aí a logística Como é que funciona Né? Então eu vim Com esses pallets Descarreguei aqui Na cidade do Cabo Né? Eu já vinha Meio Desanimado Não vou mentir Para vocês Né? Desde eles vindo aqui Eu já vim Meio desanimado E tal Mas beleza Descarreguei ali No cabo No domingo No domingo Ali foi Acho que dia 20 Se não me engano Ou dia 21 Por aí Hoje é dia 30 Né? Dia 30 É Foi mais ou menos Isso É Foi dia 20 Dia 21 Não sei E que hoje É dia 30 De julho De 2024 Só para Deixar bem claro Que eu vou postar Esse vídeo Hoje Em nome de Jesus Para vocês Atualizarem Aí minha gente Descarreguei ali No cabo Aí disse Não Daqui eu vou Vou carregar Uma carga Aí para fora E daí eu vou Fazendo um vídeo Né? No canal E tal Não Não sei O que aconteceu Que estava fraco Estava fraco De carga Semana passada Não tinha nada Para sair do Recife Nada Nada Aqui na logística Da empresa Aí o que aconteceu Carreguei Na cidade do cabo Para Itapissuma Uma carga De pré-forma Beleza Carreguei a pré-forma Disse Não Vou fazer Uma viagem Ali Dali eu Descarrego E volto Para cá E vai sair Alguma coisa Essa era O pensamento Eu falei Vai não ligar O banco Eita Jesus Aí Sabe o que aconteceu Carreguei a pré-forma Vim aqui Para a cidade do cabo Descarreguei E fui carregar Um produto Acabado Carregar uma cerveja Ah Minha gente Aí é só Você veja Que deu trabalho Carreguei aqui Da Itapissuma Para descarregar aqui De Paulista Na Grande Recife Beleza Eu disse Não vai ser rápido Eu vou lá e venho Mais uma vez Enganchou A nota Deu um probleminha Ali Não sei o que foi O que aconteceu Eu passei Praticamente A semana inteira Parado Com essa carga Fiquei a semana inteira Parada com a carga E foi aí Que desanimou Tudo bem Aí já não me deu ânimo Para nada De gravar um vídeo De fazer nada Mais Falar com certeza É pai Deus sabe de tudo Nós não sabe de nada E aí Fiquei a semana inteira Estou Desde a semana passada Aqui no Itapissuma Aqui na Grande Recife Entre Itapissuma E aqui É por isso Que eu estava Sumido Desanimado Não gravei vídeo Para vocês Até no Instagram Não consegui Gravar story Nada Deu uma desanimada Mas Deus é maior Deus é maior Só bengala Meu filho Não soube não Quer andar com a bengala Atravessada Apesar que a moto É um veículo Ele pode ocupar Uma faixa por inteiro Mas aí A gente já pensa Poxa É uma moto E aí Não quer Digo por mim Fala por mim E aí Meu filho Vai passar Ou vai ficar Do meu lado Vamos aqui Passar nesse trânsito Agora da Grande Recife Viu minha gente Que começa o trânsito Deus animais Agora é o que? 2h40 Acredito eu Que esteja Que esteja legal O trânsito Agora que não tenha Tranqueira Nem nada Em nome de Jesus Então meu gente Fiquei a semana ali Desanimado Desanimado mesmo Mas não gravei O vídeo pra vocês Mas estamos aqui De volta Saindo aqui De Itapesuma E vou ali Na cidade do Cabo De novo Mas dessa vez Irei carregar Para o Rio Grande do Sul É Fazer uma viagem De mais de 3 mil quilômetros Itapesuma Cabo de Santo Agostinho Para Via Mão Rio Grande do Sul Mais de 3 mil quilômetros Vai dar Muito mais Mais de 3 mil Quinhentos quilômetros Mais treme aqui Recife Olinda BR-101 Direto e reto Pista exclusiva Para Ônibus Esse cara Me passou ali Me impressionando Agora fica aqui Na frente do cara Olha aí Ô Jesus Tá bom meu povo Então agora Vamos fazer uma viajada Em nome de Jesus Vamos ali agora Carregar Para o Rio Grande do Sul Vou até ver A mensagem Chegou O celular da empresa Não faça isso Mexer no celular Por que a gente Tá né Joia A rocha A gente tá trocando mensagem Mas a gente vê uma mensagem De áudio Mandar uma mensagem De áudio Parafuso Ali que não tem tamanho A gente tá digitando Gente que anda digitando Aí não Eu mando uma mensagem E tal Gente que vê vídeo Não A gente tem que Né Ninguém é santo A gente tem que saber O que tá fazendo Olhar uma mensagem De áudio Tudo bem Se me mandar escrito Eu nem olho Em trânsito Nem olho Né Quando é um Quando é um colega Por exemplo Me manda mensagem escrita Colega motorista Eu já dou logo uma bronca Que poxa velho Você motorista Manda mensagem escrita Manda um áudio Rapaz Sabe que o cara Tá na estrada Aqui é muito apertado Viu minha gente Aqui tem que ser Que nem lá em Florianópolis Bauninha Pissarra Que a faixa do meio Exclusiva Para carro pesado Exclusiva não Obrigatório O carro pesado Aqui ó Na faixa do meio Porque se o cara Vai pra esquerda Vai pra direita Ou pra esquerda Complica pra ultrapassar Pra andar dois carros Pesados aqui ó Nessas três faixas São três faixas Mas apenas a do meio A do meio é mais larga As duas de lá E de cá São estreitas É ruim de ultrapassar Um carro aqui Um carro grande Então o que acontece Além de Florianópolis Florianópolis Bauninha do Pissarra Bauninha do Camboriú Bauninha do Pissarra não Bauninha do Camboriú Né Ou não Não Acho que é só de Florianópolis Chegando ali De Florianópolis Né Inclusive eu vou passar lá Mas eu já fiz vídeo lá Sobre aquela BR Lá e justamente Lá é BR-101 Né A BR-101 Ela passa Começa ali No Rio Grande do Norte Né Tem que estar Andando esperto Aqui nos espelhos Olha aqui A dificuldade pra mim Ultrapassar um carro Aqui ó Um carro pesado É muito estreito Muita gente Treita Vamos manter aqui no meio Vamos manter aqui no meio Vamos manter aqui no meio Essa faixa da direita Carro pesado É impossível De andar aqui Né Tem gente que anda Mas por não conhecer Porque aqui tem muito Essas Essas Kombi Essas Kombi Que carrega Passageiro Né E tanto van Como transporte coletivo Também A mulher ali Com a criança A faixa é bem aqui Mas ela vai atravessar Fora da faixa É perigoso Então minha gente Essa faixa da direita Tem muitas Essas Kombi Que carrega Passageiro Transporta passageiro É o que acontece Eles param Sempre aqui ó Na faixa da direita E agora vem Uma carreta ali ó Na faixa da direita Mas é Aí eles param ali Eles param aqui Na faixa da direita Aí se você ver Com o carro pesado Eles tem que estar Toda hora parando Atrás deles Ó Tá vendo Tem uma lá Já tem outra aqui ó Tem muitas E muitas aqui Esse trecho aqui De Paulista Até aqui Em Engaraçu É complicado É o pior trecho Aqui da 101 Pra lá Pelo menos São três Duas faixas Mas são duas faixas Que comporta Entendeu Que comporta O trânsito Aqui não ó Ainda vem Ainda vem uns Pé de breca Ainda meio Perdido Ó Linda e Recife Direto e reto Esquerda ou retorno Eu vou atravessar Esse cara Aqui Vou aqui me rozando Aqui pra me poder Jogando água Sei lá Se é água Se é Algum resíduo Minha maior alegria Quando termina Essa terceira faixa Aqui Pelo amor de Jesus Daqui a pouco Começa de novo Daqui a pouco Eu pego ali Sentido O Recife Que aqui é Abreu e Lima Estamos aqui Nas províncias De Abreu e Lima Chega A vista Fica Embaçada Nesse trânsito Meu Deus É mais E aí Olha que baúzinho baixo, né? Aqui eu não vou nem atrapassar mais Não vale a pena não atrapassar já aqui News Sider É a faquinha É a faquinha É, tá atrás Tranquilo o trânsito até aqui A gente tem que andar aqui esperto, olhar para os quatro cantos, viu, velho É água que esses caras derramam mesmo, porque está carregado de areia, areia molhada, né? Não fica vazão, né? Esse pão de prata ali É, tá atrás, tá atrás, lá? Tchau, tchau. E na faixa, rapaz. Rodoviário Teixeira. Ai, 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 ai. Está tranquilo o trânsito, meu gente. Está tranquilo. Que é o sinal, né? Ali. Ai, Jesus amado. Mas não é fácil não, viu? Esse trânsito do Recife aqui, eu vou te dizer. Quem já passou por aqui sabe. Quem mora aqui e muito mais. O que é enfrentar esse trânsito da 101 aqui no Recife, viu? É todo dia, todo dia a mesma coisa, rapaz. Não é uma água. Rodoviário Teixeira de Recife. Do Recife, a placa dele. Ai. Ai. Al 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 S Al Al Vamos lá. Vamos limpiar a faixa exclusiva, mas não de onde? O que tem, hein? O cara subiu aqui com tudo. Ah, não, até não. Aqui não tem mais não. Se tiver ele na frente, né? Aqui é a breve, nem eu acho. Vamos lá. Tá vendo, ó? As combinhas paradas aqui, ó. Repara tudo, ó. Entendeu? Por isso que não é bom andar nessa faixa da direita. Tem que ser Obrigatório o caminhão andar aqui na peça do meio. Nem que fosse um atrás do outro. Olinda e Recife. Direto e reto. Esse retorno aqui. Eu fiz esse retorno ontem aqui. Costa Teixeira virando ali. Rodoviário Teixeira. E o colega dele segura, né? Tem que segurar aqui. Seu colega tá entrando lá na frente. Tá vendo aí, velho? Quando o cabra entra no fundo do outro. Se o cabra não vem de perto. Eu vou virar pra cá, velho. Eu vou virar pra cá, velho. Esse material aqui na direita. Que eu vou vir pra direita, minha gente. Porque eu vou sair aqui, né? Paulista e Olinda. Direto e reto. Recife, Maceió. Direita. Saída estratégica na pele da direita. Estratégica. Caguei aqui nesse açaí, ó. Essa açaí aqui da... Da esquerda. Entendendo? Tive que deixar o carro aqui, ó. Tive que deixar o carro bem aqui, ó. Falei até que meu amigo Benício tava vindo aqui ontem. Deixar o carro aqui nessa rua. Da Bombril. E ir lá entregar a nota. Tá entendendo? Aí o que acontece? Vou contar pra vocês uma situação que aconteceu ontem ali. Fui lá. Esse cara toda hora invadindo a faixa aqui, velho. Ele mexendo no telefone, né? Bota aí agora a cara aí agora. Bota. Bota mesmo. Olha. E botou. A cara dessa aí é doido, ó. Ele faz assim, ó. Com a cara do carro. Na faixa contrária. Quase que ele leva o Spender ali na carreira agora. Aí o que aconteceu ontem ali? Fui lá sair. Beleza. Descarregar. Aí das docas pra loja. Dá, rapaz. Eu não quero mentir não, mas... Dá muito mais de 500 metros. Quase um quilômetro. Aí tem o estacionamento ali de frente. Do açaí. E do CD, né? Porra, amigão. Porra, amigão. Poxa, velho. Os caras tão me tirando hoje mesmo, viu? O mundo jogando pra cima nem bem. Aí eu... Eu fui lá, né? Descarreguei. Aí vim pra pagar. Pra pagar a descarga. Aí eu digo, eu precisava fazer umas compras, né? E preciso ainda. Eu precisava fazer umas compras na loja do mercado, né? Aí eu digo, eu vou lá pagar. Depois eu venho. Com o carro. E paro aqui no estacionamento e vou lá fazer minhas compras. Aí fiz isso, né? Paguei a descarga, voltei lá, peguei o caminhão. E vim vindo. Quando eu encostei, o guarda falou que não podia ficar ali. Que era estacionamento do CD e tal. Eu não podia. Eu digo, meu irmão. Eu vou só na loja ali comprar as coisas. Comprar as compras e já vou sair. Não vou permitir aqui não, velho. É ligeiro. Não, é ordem. Não pode. É... O monitoramento não permite. Não sei o que. Falou... Explicou, né? Beleza. O trabalhador, o segurança, tá fazendo o serviço dele. Que lhe é cobrado fazer aquilo. Não pode. Né? Ele falou que não pode, porque não pode. Então, ele tá cumprindo ordem, né? Que foi aqui, meu Jesus amado. Tá? Uma fila de carro. Que Jesus. Que é isso, meu pai. Poxa, poxa. Então. 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 O segurança está cumprindo Está fazendo o trabalho dele Está cumprindo ordem Mas o erro ali É de quem criou isso daí Fazer isso Quer dizer que o motorista vende, se carrega No supermercado e não pode estacionar ali 20 minutos para ir fazer umas compras Não estou falando, me reclamando Cada um faz o que bem quer, o bem é deles Então eles que se virem para lá Só para deixar registrado A gente nunca deve esperar nada De ninguém Nada de ninguém Porque ninguém está nem aí para nada Você vê, não é uma situação dessa O carro descarrega no mercado e não tem direito De parar no estacionamento Porque em frente ao mercado Não dá para parar caminhão ou carreta Porque é bem do lado da BR Então já tem o estacionamento para isso Eu tinha que ter deixado o caminhão lá na doca Até vir pagar e ter levado as compras Aí eu podia Mas aí era muito longe Eu não ia conseguir Nem que eu ia comprar umas carnes Um arroz, um feijão Um arroz, umas coisas Coisas da gaveta, da geladeira E querendo ou não Eu ia dar duas sacolas ou três E era pesado Eu não tinha como me deslocar Aquele tanto de... Até poderia Se eu soubesse que ela tão... Que era tão... Que eles eram tão covardes Eu tinha ido Eu tinha levado nas costas Eu tinha me sacrificado Eu tinha levado Né? Mas eu esperei deles Não, acho que pode parar ali, né? Para eu ir lá Fazer as compras Não, não podia não Roda para o estacionamento Fica no estacionamento não Porque eu já tinha descarregado Tá entendendo, minha gente? Como é? Isso aqui não é trânsito Não é nada Isso aqui é só o pardal O povo é 50 O povo quer passar 20 por hora Tá entendendo? É por isso que tá formando essa fila Aí eu digo Beleza Aí cai fora, né? Tô aqui ainda precisando Fazer minhas compras Mas Deus é maior Né? Depois eu passo ali no mercado e compro Em nome de Jesus Né? Eu vou lá e compro Mas não compro no açaí não, viu? Eu não vou comprar no açaí não Vou comprar no atacadão No atacarejo No mix madeus Tô usando fogo Por causa dessa pavardia deles Se perderam, o cliente Ele já não gostava de comprar neles mesmo Poxa, a faixa da esquerda Tá mais lenta do que a da direita Oxa Não vai, meu filho Deixa eu ir Mas que farra de pirraça na frente, cara E aí E aí E aí Guardado em 40 Mas vamos lá passar a 10 por hora, né? Todo mundo quer passar a 20 Vamos passar a 20, né? É, Jesus As qualidades de motorista Que misericórdia O que é que custa passar dentro da velocidade, rapaz? O radar não vai pegar ninguém Abaixo de 40, não Em cima de 35, 39 38, 40 41, não vai pegar não, moço Aqui, ó Passei a 38 ainda, forçando Eu passo umas 40 Tá cravado, o cara não consegue olhar pro velocímetro Os carros tudo tem velocímetro digital Só olhar ali, ó 40 por hora Foga nos 40 Aí tá aqui, ó Formando a fila que dá de novo agora Não, 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 não O saque entra E eu não tiro o pé do freio Acho que é um pé no acelerador e tu não freio, ó Porque ele vai indo e a luz do freio tá acesa Oxe Hoje ele tá com curta Não tem condição de ele tá freando, subindo Eita, minha gente, 38 minutos já Que vídeo longo é esse Ficando por aqui, né Depois ali que não estiver carregado Nós trazemos mais informações Pra vocês, tá bom, meu povo? Vamos ali, busca do Do cabo Cabo de Santo Agostino Pernambuco Brasil O carro já vale Um novo atacarejo aqui Não vou parar agora porque tô Agora tem Tem pressa pra mim ir Que carregar, né Não, eu paro aqui, ó Mercado bom, não dá nada Esse aqui, ó Mix atacarejo Não Novo atacarejo, né Mix é o Mateus, né Mix é o Mateus, né Puxa, véi A faixa que vem pra faixa da esquerda Ó Só pra tá freando Vê que aqui Que aqui, roda presa Quer fazer Olha Pra fazer Na esquerda Mas vai dar certo No nome de Jesus, né Tem calma Tá, é bom O trânsito aqui Tá uma uva Então, minha gente Eu espero Dar uma continuidade boa Nos nossos vídeos, viu Espero trazer aí Uma série de vídeos E acontecimentos E E, né Uma viajada aí Bem massa Pra nós gravar aí Na viagem, né Daqui pra O Rio Grande do Sul Passando ali pro São Paulo Vários estados aí Vai dar tudo certo No nome de Jesus, né Minas Gerais Bahia Bahia Sergipe Pernambuco Alagoas E Tudo mais Tá bom, meu povo Vamos ficando por aqui Um abraço a todos Que Deus abençoe Cada um De vocês Grandemente Com muita saúde E muita paz Tamo juntos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, meu povo Ficando por aqui, viu Pô, não é volta Tchau, tchau